Ao Contemplar Tua Cruz Ao Contemplar Tua Cruz E Agora Me Prostra Aos Teus Pés Ao Ver Teu Sangue Vertendo Na Cruz É Uma Anseia Por Tão Grande Amor A Cada Gota Que Escorre Em Silêncio Se O Nascer Obedi Em Sua Sola Oh Deus Jesus, Te Peço Perdão Por Todas As Vezes Que Não Te Escutei Deixei Seduzir Minha Razão Não Há Fé E Agora Me Prostra Aos Teus Pés As Mãos Chagadas E Ensanguentadas E Os Duros Cravos Feriram Na Dor Por Minha Culpa A Minha Tão Grande Culpa Por Crucificado Meu Deus e Senhor Oh Deus Jesus, Te Peço Perdão Por Todas As Vezes Que Não Te Escutei Deixei Seduzir Minha Razão A Minha Culpa E Agora Me Prostra Aos Teus Pés A Minha Culpa A Minha Culpa Quero andar em Teus caminhos, Senhor Como o sábio que suspira pelas fontes de águas puras, Senhor, só Teu amor me conduz, Senhor, só Teu amor me conduz, Só Tu és o meu rochedo, minha paz, Nada sou e nada posso sem a Tua proteção, Senhor, só Tua mão me conduz, Senhor, só Tua mão me conduz. Minha vida tem sentido quando estou Na presença eucarística de Jesus sacramentado Novo sol que ilumina meu viver 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 Bruna do lado do sol. Novo sol, pelo amor, No silêncio profundo, da mais terna solidão Que por amor se transforma em um só coração Toro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Toro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Que olhar tão sublime, não existe um outro igual Que me envolva de carinho e apague o coração Tua vida e minha vida, dom de amor especial Todo ar que eu respiro vem do orvalho celestial Coro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Coro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Ao estar em tua presença Não desejo coisa alguma Tua fonte me sacia, ô torrente de água pura Esposo adorado, delícia eterna em minhas mãos Teu semblante iluminado, me convida a oração Coro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Coro no impato, é o que eu quero ser Com o Espírito Santo amado, meu Jesus, meu bem querer Coro no impato, é o que eu quero ser Divino infante, doce amor Mistério adorado, é meu Salvador Divino mestre, grande esplenor Coração bondoso e santo, do meu Salvador Hóstia divina, raio de luz Chama sagrada viva, coração do meu Jesus Morada eterna da caridade Fogo abraçador, coração do Salvador Brisa tão leve, sol da esperança Fornalha tão leve, sol da esperança E aquece os corações Vem o precioso, fonte mais pura Embriaga a minha alma, coração do meu Jesus Sangue precioso, fonte mais pura Sangue precioso por nós derramado Na cruz madeira e santo, por amor da humanidade Obediente até a morte Doce coração, seja a nossa salvação Vem o precioso, fonte mais pura Vem o precioso, fonte mais pura Deus é o Senhor 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 Não cessarei de cantar Teu amor infinito Venho a Ti, bondoso mestre Digníssimo adorai Digníssimo adorai Renda graças e louvores Em singela adoração Oh Deus é o Senhor 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 Nossa santa imaculada Esse consagra sobre o altar Sacro santo, mistério escondido Nas espécies do pão Venho a ti, bondoso mestre Digníssimo Adonai Render graças e louvores Em singela adoração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venho a ti, bondoso Mestre, digníssimo adornar Renda graças e louvores, em singela adoração Renda graças e louvores, em singela adoração Renda graças e louvores, em singela adoração Um dia caminhando pelos vales e montanhas Avistei uma luz dourada, que brilhava sem parar Fui depressa ao seu encontro, percorrendo tais veredas Como ovelha sedenta, à procura do pastor Eu encontrei a tão radiante luz, no horizonte do mais lindo céu azul És tu, Senhor, o pastor que me conduz Por verdes prados, ao abrisco do amor Senhor, sois minha taça, meu bastão e meu abrigo Posso caminhar segura, nada tenho em tuas mãos Até em meio às tempestades Nada pode me apanhar O meu cálice transborda A tua infinita paz Eu encontrei a tão radiante luz Jesus, no horizonte do mais lindo céu azul És tu, Senhor, o pastor que me conduz Por verdes prados, ao abrisco do amor Eu encontrei a tão radiante luz No horizonte do mais lindo céu azul És tu, Senhor, o pastor que me conduz És tu, Senhor, o pastor que me conduz Por verdes prados, ao abrisco do amor Amor Jesus, aqui estou Com amores, aos pés ao altar Venho te pedir perdão Por tanta falta de amor Queria eleição Queria eleição Queria eleição Queria eleição Queria eleição E joelho aos vossos pés Com singela conflição Esposo bem amado Esposo bem amado Quero tocar a tua mão Cristo é eleição 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 E fideu a consagração Viri e lei son Viri e lei son Viri e lei son Jesus, aqui estou Com minha esposa aos pés ao altar Venho te pedir perdão Por tanta falta de amor Viri e lei son Viri e lei son Viri e lei son Que joelho aos vossos pés Com singela confissão Esposo bem amado Quero tocar a tua mão Cristo Eleison, Cristo Eleison Cristo Eleison Jesus, meu coração, traspassado pela dor Por ter-te magoado e fiel à consagração Fere Eleison Fere Eleison Fere Eleison Fere Eleison No precioso sacrário se encontra A majestade infinita de Deus Escondida na hóstia tão branca Em véu de profunda humildade O puto e silencioso Na Eucaristia Ao alfa, ao ômega, princípio e fim Ao alfa, ao ômega, princípio e fim Sacra da Eucaristia Sacra da Eucaristia Sinal supremo de amor Ponte de vida do Espírito A salvação, o penhor Ao alfa, ao ômega, princípio e fim Ao alfa, ao ômega, princípio e fim Ao alfa, ao ômega, princípio e fim O puto e silencioso Ao alfa, ao ômega, princípio e fim 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 Deus, o eterno amor Deus, o eterno amor Pai de infinita bondade Meu sumo bem Presença incomparável, Senhor Oculto em uma rocha, alvo e cura Doce é sentir Tua presença Em meu coração Grande mistério insondável Deus Grande mistério insondável Ao mistério do silêncio Deus Deus, o eterno amor Pai de infinita bondade Meu sumo bem Meu sumo bem Doce é sentir Doce é sentir o teu amor Doce é sentir o teu amor Doce é sentir o teu amor O mistério do silêncio Deus, o eterno amor Doce é sentir o teu amor Pai de infinita bondade Meu sumo bem Meu sumo bem Só em ti Só em ti Só em ti encontro a paz e a alegria Só tu és minha esperança E meu viver O sacrário O sacrário está sempre ao meu dispor Ao mistério adorado Rei Tabor Grande mistério adorado Grande mistério adorado O mistério do silêncio O mistério do silêncio Deus, o eterno amor Pai de infinita bondade Meu sumo bem Pai de infinita bondade Presidente Judy Cultura Locada Índio Lei Jesus, aqui estou, como flor tão pequenina Não há nada de tão belo que encante teu meio olhar Pois somente a tua graça, teu amor e misericórdia Fez nascer em terra santa a preciosa rosa Rosinha delicada do perfume divinal Tornou-se linda rosa do jardim celestial Rosinha delicada do perfume divinal Tornou-se linda rosa do jardim celestial Para o Monte Carmelo Jesus me transportou Para estar unida a ele no único amor Ao esposo adorado, ao teu lado quero estar Por toda a minha vida, na alegria sem cessar Rosinha delicada do perfume divinal Tornou-se linda rosa do jardim celestial Rosinha delicada do perfume divinal Tornou-se linda rosa do jardim celestial Tornou-se linda rosa do jardim celestial Rosinha delicada do perfume divinal Tornou-se linda rosa do jardim celestial Tornou-se linda rosa do jardim celestial Rosinha delicada do perfume divinal Rosinha delicada do perfume divinal Rosinha delicada do perfume divinal Caminhava no silêncio, em profunda solidão Quando um raio esplendoroso fez surgir belo clarão A minha alma estasiada, como na contemplação Uma voz tão meiga e santa, e soou no meu coração Eu tomarei no lugar aonde estava A grande luz que imagem transformava Quem és tu, que aparece em meu caminho E a resposta foi um lindo e terno olhar Seu semblante tão sereno, de pureza divinal Em amor resplandecia a grandeza celestial Contemplava a abismada beleza angelical E o meu ser todo inundava de alegria e gratidão Então parei no lugar aonde estava A grande luz que imagem transformava Quem és tu, que aparece em meu caminho E a resposta foi um lindo e terno olhar A imagem fulgurante, me olhava com ternura Com carinho e com bondade, meu Jesus misericórdia Coração transfigurando pela luz se atraspassando Notam raios luminosos da sua divina graça Então parei no lugar aonde estava Então parei no lugar aonde estava A grande luz que imagem transformava Quem és tu, que aparece em meu caminho E a resposta foi um lindo e terno olhar Meu Jesus misericórdia Nada tenho e nada sou Aparece assim tão belo Como outra hora no tabor Não me importa minha filha Esposa do meu coração Tenho a ti que é tão pequena E tão humilde de coração Então parei no lugar aonde estava A grande luz que imagem transformava Quem és tu, que aparece em meu caminho E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar Então parei no lugar aonde estava A grande luz que imagem transformava Quem és tu, que aparece em meu caminho E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar E a resposta foi um lindo e terno olhar Tão sublime e arroz E a resposta foi um lindo e terno olhar Coração do meu Jesus Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus A luz brilha no meu coração Com ternura e com paixão Sacara em esplendor Nada posso sem a tua proteção Reinas no meu coração E pra sempre te amarei Te amarei Nada posso sem a tua proteção Reinas no meu coração E pra sempre te amarei Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus Tão bondoso, coração do meu Jesus Adorado amor, tão sublime a dor Tão bondoso, coração do meu Jesus Tão bondoso, coração do meu Jesus Tão bondoso, coração do meu Jesus Tão bondoso, coração do meu Jesus